Bom dia, bom dia a todos aí, né, galera Pessoal, isso aqui é o posto VIP, né, aqui em Abadiane, aí, na BR-060 E... cara, eu vi esse posto aqui, eu passava aqui, vi até a planar dele, vi ele praticamente sendo construído E eu tive agora o prazer de fazer um pernoite, né Então tá aí um posto bem amplo, né, excelentes instalações aí, né, o preço que o diesel aí é bom Né, tá aqui, mas o que mais me chamou a atenção, poxa, hoje eu amanheci muito feliz, né, gratificante aí Já acordei, ó, com esse som aqui, ó, desses pássaros pretos E também aqui, essa linda paisagem aqui, ó Daqui um poste aqui, ó, a data dele de fabricação, 8 do 3 de 2017, hein O que mais me pressionou aqui, ó, que eu cheguei de noite e você não vê nada, né Mas quando eu acordei com essa sinfonia, né, e eu puxei a costina do caminhão, que eu me deparei com essa paisagem aqui Nossa Senhora, é só... é só Deus mesmo, né, olha só Cara, dá um... isso aqui, se fosse uma foto, um cara que pinta, que desenha, pô, isso aqui dá um quadro beleza Né, que perfeição, né, só o nosso grandioso Deus Para... Nos deixar aí, essas belas paisagens aí, né Tá aqui, ó, ó como é que é Não, é lindo, lindo, muito bacana mesmo Aqui, né É, o posto tá aqui no... no... situado aqui no lugar aqui, poxa, privilegiado Aqui, pra quem não conhece aí, tá, pessoal, isso aqui é uma plantação de sorgo Né Então tá aí, ó Sentido aí Anápolis E pra cá, sentido a Brasília Tá aí, ó Vamos ver o paisagem aí, ó Isso aqui é a típica paisagem aí do Goiás, né O Goiás, a maioria da extensão dele é assim, né Ele não... ele não é tão plano, né É cheio dessas reentrâncias aí Né É... pessoal, foi assim, ó Eu espero que... Que, assim, já dá um recado aqui pra nós Aqui nós, caminhoneiros, né Conservar aí mais aí eu... As dependências aí do posto aí Onde a gente faz nossos pernoites, né Nossas necessidades Porque é o seguinte É... Vocês podem notar aí, ó Que as coisas tá só se fechando aí pra nós aí, né Cobrando estacionamento, né Essas coisas, banho Essas coisas aradas aí Só que é o seguinte, cara Isso aí também é culpa nossa, né De... O cara vem, chega aqui, ó Você vê um postão desse... Arrumado, né É... Novo, né O cara vem, bagunça Faz sua comida lá O lixo joga fora Tá vendo? Igual ali, ó Ah, porque não tem um tambor Tem um tambor lá do outro lado lá É só caminhar O cara fica com preguiça de caminhar Né É... Tem um banheiro ali, né Então... A gente procurar, né Pessoal É... Cuidar também Você usar, né Usa Mas deixa do jeito que você encontrou Que o outro também vai vir usar Você também vai voltar lá E vai usar também, né Uma... Depois Então é isso, né É... Isso é meio que um recado aí, né Um... Um... Um alerta aí, né E do mais, né Pessoal O que a gente pode falar? Só... Ficar aí Terminar o vídeo Com essa bela paisagem Com esse lindo sol, né Um dia lindo Hoje Maravilhoso, né E agradecer a Deus Por tudo Por nós estarmos aqui E... Né